O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, lançou nesta quarta-feira o mapa da distribuição espacial da população brasileira segundo cor ou raça. O mapa traz informações do Censo Demográfico de 2010 sobre a população que se declarou preta ou parda. O que ele traz de mais curioso esse mapa? A primeira observação que pode ser feita quando vê o mapa é a concentração de população de cor ou raça preta ou parda. É uma concentração absoluta em algumas regiões do Brasil e em alguns municípios maiores você vê a questão do centro e da periferia. O que é importante fazer um mapa que seja uma radiografia tão real e tão leal como essa que está sendo feita agora? Em primeiro lugar, o conhecimento da realidade nacional é essencial nesse sentido, na distribuição das pessoas por etnia, para a formulação de políticas públicas e para ações afirmativas também. Outra questão é relacionada ao cruzamento, mais importante ainda, o cruzamento dessas informações com informações relacionadas a nível de vida, escolaridade e outras questões sociais que podem ser cruzadas mediante a observação de um mapa desse. De Brasília, Cleide Lopes.